Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom gente, eu estava olhando o meu público que me assiste bastante e eu estava vendo que bastante era adolescente e mulher. Porque tem 27% que é homem, aumentou demais porque era 23% e agora é 27% que homens estão me assistindo. Eu fui ver, a maioria é adolescente. Então gente, eu resolvi fazer o primeiro vídeo voltado para adolescente, especial para adolescente. Olha que bacana gente, porque são públicos que sempre estão aqui comigo, que sempre estão aqui me apoiando, mandando mensagens lindas dizendo que me ama, que ama o meu canal, que um dia quer me conhecer. Então gente, eu fico muito feliz pelo carinho de cada menina, de cada garota que manda mensagem para mim. Muito obrigada. Resolvi fazer um vídeo especial para vocês meninas que vão voltar às aulas agora em janeiro. Hoje eu trouxe uma proposta de look, cabelo e maquiagem para vocês arrasarem, tá? Na escola, para vocês ficarem lindas e maravilhosas junto com a T. Então se vocês se inspirarem neste vídeo, me marquem nas fotos no Instagram, me marquem nos comentários e eu vou adorar ver as fotos de vocês, beleza? Eu posso até repostar a foto de vocês porque vai ser um prazer ver que vocês têm me acompanhado aí, beleza? Então, bora parar com o papo e vamos conferir o vídeo de hoje. Então, beijo da Fê e vem comigo! Para começar o dia nada melhor do que uma limpeza facial, eu vou utilizar essa espuma da Natura, tá? Mas você pode usar o produto que você tiver em casa ou que você mais gosta. É muito importante que sua pele seja limpinha durante o dia, principalmente para quem tem a pele oleosa como a minha. É sempre bom mantê-la limpa, ok? Após ser feita toda a limpeza, eu vou usar o meu protetor solar, o Neutrogena, fator 30. Você pode usar o que você tiver em casa ou o que você mais gosta. Mas é muito importante manter a pele sempre protegida, porque você não sabe se vai se expor ao sol durante o dia. Outra dica que eu dou é passe o protetor solar atrás da orelha, na orelha, no pescoço. Lembre-se dessa dica. Após ser passado o protetor solar, eu vou vir com o meu baby cream. Eu optei pelo baby cream porque eu acho que a cobertura dele é mais leve do que uma base, né? A base tem a cobertura muito carregada e eu acho que não fica bacana para quem vai para a escola, né, gente? Se for um evento durante o dia, tudo bem. Mas eu acho que opte por um baby cream ou uma base que tem uma cobertura muito leve, ok? Agora com os meus dedos eu vou finalizar o baby cream na minha pele, tá? Porque eu acho que a cobertura fica bem melhor quando se faz com o dedo que com o pincel, eu acho. Agora se você prefere pincel, faça com o pincel, ok? Fica a critério de vocês. Vou vir com esse pó da Ricoche, tá? O pó compacto na cor bege médio. Eu vou passar por toda a minha pele com esse pincelzinho gordinho lá do AliExpress, né? Isso que é perfeito. Gente, tome cuidado na hora de colocar o pó para você não ficar tão com aquela cara de fantasma, sabe? Use o pó mesmo só para matizar o seu rosto e para tirar o excesso de oleosidade, beleza? Agora eu vou vir com o meu lápis universal da Vult Cosmético para preencher a minha sobrancelha. E também digo a vocês, tome cuidado, tá bom? Na hora de preencher a sobrancelha, para não deixar tão carregada a sobrancelha. Tipo, uau, cheguei. Estou com a sobrancelha muito feita, ok? Agora eu vou vir com o pincel mesmo só para pentear a minha sobrancelha. Para deixar ela mais leve. Agora eu vou vir com essa sombra com um tom de laranjado, mas ela é bem clarinha mesmo, gente. Ela quase não dá para ver. Então eu opto por uma sombra que não vai marcar tanto o seu olho, tá bom? Com o pincel gordinho eu vou esfumar no côncavo e em toda a pálpebra. Em toda a pálpebra, ok? Agora eu vou vir com um tom de marrom mais fechado, mais quente. É o marronzinho. Eu vou passar por todo o olho também, toda a pálpebra e no côncavo com o mesmo pincel gordinho, gente. Pode ser passada a sombra. Agora eu vou fazer o delineado de gatinho, tá bom? Se você não tem o costume de fazer delineado com o delineador, gente, tenta fazer com sombra também. Fica bem bacana. Dá um efeito bem legal no olho, tá bom? Quem faz com sombra também. Eu faço isso direto. Então é uma dica que eu dou para vocês também. Então capricha no delineado aí, tá bom? Eu não vou fazer tão alongado, vou fazer um mais curtinho para não deixar muito carregada a maquiagem para o dia, ok? Após ser feito o delineado de gatinho, eu vou vir com um dedão meio, gente, nada de pincel. Vou vir com uma sombra branca opaca e vou só fazer um ponto de iluminação no cantinho da lágrima. Agora eu vou usar essas duas máscaras de rímel, tá? Eu vou usar uma da Avon e uma da Zanf. A que você tiver em casa, você também usa. Então dá-lhe rímel nestes cílios, garotas lindas. Porque cílios grandes combinam tanto de dia quanto à noite. Então não tenha meio de passar rímel, hein? Pode tacar rímel aí nesses cílios. Arrasa! Eu limpei o pincel para tirar o excesso de rímel que vem nele. Para poder passar nos cílios inferior. Para não manchar e não ficar aquela coisa tipo assim, uau, ela é um panda. E uma dica que eu dou, gente, pega um espelhinho de mão, alguma coisa que tem espelho. E coloca ele para cima. Porque aí vai evitar que o pincelzinho do rímel pegue na parte inferior dos seus olhos. Eu vou usar esse blush da Avon na cor Malva. É a hora mais temida pelos meninos que estudam com as garotas. Porque elas vão parecendo um patati-patatá. Então, meninas, tomem cuidado na hora de passar blush, tá? Passa só um pouquinho. Só para deixar aquele efeito de, uau, eu acordei linda. Estou totalmente corada, ok? Nada que aquela coisa chinelada. Agora eu vou usar esse lápis da Avon, da linha Colortrend, tá? Ele é um laranjada, mas a minha boca ele fica meio que um gloss rosinha. Mas nada de colocar um batonzão, pá! Vou para a escola com um batonzão vermelho, com um batom roxão. Coloque uma coisa mais leve, sabe? Fica bem bacana. Dá um efeito bem mais natural do que uma coisa carregada. Para o cabelo, gente, eu optei por uma coisa muito rápida. Porque não é todo mundo que acorda a tempo. Então, eu vou fazer só um coque. Vou deixar um fio soltinho. Faça um coque bem folgadinho, tá? Porque vai ficar bem despojado, gente. Se seu cabelo for curto, coloque grampos, igual o meu é curtinho. Mas eu gosto bastante da raiz folgadinha. Daí ser feito bem descontraído, sabe? O look mais bacana, o penteado mais bacana. Pegue um lápis e você vai colocar no seu coque, gente. Dá aquele ar bem jovial. Fica muito bacana, gente. Muito bacana mesmo. Vamos dar mais estilo naquela calça? Então, você vai dobrar a barra da sua calça. Deixando aquela parte branquinha, a mostra, sabe? Fica bem descontraído, look, gente. Eu adoro essa pegada. Eu optei por um tênis, porque eu acho que é muito cara de colegial, de escola, sabe? All-star, tênis. Eu acho que tu bem descontraído, look. Então, eu opte por um tênis, gente. Pode ser qualquer tênis, tá? Não precisa ser all-star, não. Para os acessórios, gente, eu não sou muito a chegada acessório, ok? Eu optei por uma pulseirinha de corujinhas e a minha câmera que eu ganhei da minha amiga Giovanna Lissa. Obrigada, Giovanna. Um beijo. E para deixar o look mais descontraído ainda e mais trivial, eu vou amarrar essa blusinha xadrez na cintura. Você pode usar de outra estampa ou você pode colocar a blusa de frio, que dá super certo. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E você receberá notificação Assim que eu enviar vídeos Para o Youtube Então eu espero que vocês tenham gostado Beijos para a Fê Fica com o Papai do Céu Tchau